Muita gente chega pra mim e fala assim Professor, mas você toca pra caramba, você é legal Quantas horas você estuda por dia? Depende Depende muito de várias coisas Mas é o seguinte O que eu quero deixar claro é que eu já estudei muito na minha vida Já estudei bem pouco Não quer dizer que estudar muito, questão de tempo É melhor do que estudar pouco São épocas diferentes Mas o que eu quero balancear É a questão do seu tempo E a questão também do foco Por exemplo Teve uma época que eu estudava Entre 5 e 6 horas por dia Foi um período intenso Foi no início de ano de 2013 Estudava assim pra caramba Foi quando eu consegui esse instrumento aqui Comprei esse instrumento Instrumento novo O meu instrumento anterior era mais limitado Esse era bem melhor Peguei o instrumento e treinei, treinei, treinei Eu tinha o prazer de tocar aquele instrumento Por horas e horas e horas e horas e horas E naquele momento Naqueles meses que eu fiz isso Eu desenvolvi bastante Minha técnica se desenvolveu bastante Mas foi um período que eu tinha planejado Eu pensei Opa, vou estar de férias naquele período Não vou estar fazendo tantas atividades Então vou estudar pra caramba E tem épocas que eu tive que estudar muito pouco Porque eu tinha que trabalhar bastante Dar muita aula Fazer eventos que você não toca nem dá aula Relacionados à música Como escrever arranjo Escrever artigos Essas coisas que envolvem a música De uma maneira não direta Mas um pouquinho mais indireta Em relação ao som Tive que trabalhar isso E aí eu não tinha tanto tempo pra praticar Aí o que acontece Nesses dois fatores Tanto quando eu praticava muito Quanto eu praticava pouco Mas eu tinha aquele tempo Quando eu tocava Eu ia e praticava mesmo Nos dois momentos Eu conseguia avançar bastante Bastante Professor Mas calma aí Tem algo errado Se você estudava seis horas num dia E você estudava uma hora num dia Quer dizer que você tocava Você praticava seis vezes mais É que era seis vezes melhor Seu avanço do que ali Tô certo? Não muito certo Não tem como medir tão bem Dessa maneira Por quê? Porque a gente tem a questão Do foco O foco é primordial Pra gente avançar no estudo Então Tempo de estudo não abalança E foco A gente tem que tentar manter um pouco o equilíbrio